Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e esta é a nossa segunda aula de português para o sétimo ano. O nosso assunto de hoje é as ações do personagem, as ações que o personagem faz. Uma das maneiras para se conhecer uma personagem é acompanhar o que ela faz. Por isso, para construí-la, você deve observar e relatar em detalhes as suas ações. Ao acompanhar uma história na televisão, no cinema, no teatro, você observa uma sequência de fatos. Você acompanha a personagem e as ações que ela realiza uma após a outra. Você fica sabendo o que acontece pelo conjunto das ações dela. Para exemplificar, eu escolhi uma fábula de La Fontaine. A rã que queria ser grande como o boi. Certa rã viu um boi e impressionou-se com o seu belo porte. Envergonhada com o seu minúsculo tamanho, pretendeu encher-se de ar até igualar o tamanho do grande animal, objeto de sua admiração. Envaidecida, disse às suas companheiras. Vejam, irmãs, estou ficando grande? Já igualei o meu tamanho ao do boi? Não, responderam. E agora? Ainda não. Agora, penso que consegui. Ainda está muito longe. A rã, então, foi inflando-se cada vez mais até que sua pele, não mais resistindo, se arrebentou. Vamos olhar as ações da personagem. A personagem é o elemento mais importante da história. Em torno dela, a história acontece, como aconteceu com a rã. Para contar uma história, o narrador acompanha sempre a personagem, relatando o que ela faz, o que ela fala, o que ela pensa e sente. Como ela é e onde ela está. Vamos olhar agora a visão específica das ações. Ao contar as ações do personagem, o narrador não diz apenas o que aconteceu, ou seja, a visão geral dos fatos. Mas, ele procura conduzir o leitor a visualizar o que aconteceu. Para isso, acompanha em detalhes as ações da personagem, ou seja, a visão específica das ações do personagem. Visão geral. Certa rã, vi um boi. Pretendeu encher-se de ar até igualar o tamanho do grande animal, até que sua pele, não mais resistindo, se arrebentou. Visão específica. Envergonhada com seu minúsculo tamanho, pretendeu encher-se de ar até igualar o tamanho do grande animal. Envaidecida, disse às suas companheiras. Vejam, irmãs, estou ficando grande, já igualei o meu tamanho ao do boi? Não responderam. E agora? Ainda não. Agora, penso que já consegui. Ainda está muito longe. Observem, que na visão geral, a gente sabe o que iniciou a ação do personagem e como ela se procede depois. Ou seja, qual é o resultado disso. Mas, sem detalhes. Na visão específica, nós vemos que o narrador, ele retrata parte por parte falas e ações do personagem até chegar ao final da história, ou seja, ao seu desenrolar. Agora é a sua vez. Escreva uma pequena história contando as ações específicas de uma personagem que esteja vivendo uma das situações a seguir. Você vai escolher uma dessas situações e escrever uma breve história sobre a personagem em uma dessas situações. Preparação. Primeiro, você vai escolher a ação geral de uma das situações propostas anteriormente. Ok? Segundo, anote o maior número de ações específicas que a personagem poderá realizar na sua história. Agora vamos à escrita do nosso texto. Ao escrever o seu texto, focalize o momento em que a personagem esteja realizando uma ação. Por exemplo, se você for contar que ela acordou tarde, restringe-se ao momento em que ela está acordando. Não diga ao leitor que ela acordou tarde. Deixe-o deduzir com base nas ações específicas o fato ocorrido. Ou seja, o seu texto, ele deve ser capaz de mostrar um conjunto de ações específicas capazes de sugerir ao leitor a ação principal. Por exemplo, o bip do relógio havia parado há pelo menos uma hora. O café que a esposa havia deixado em cima da mesa há muito esfriara. Até o noticiário da manhã não conseguiu acompanhar seu sonho. Depois de o seu texto escrito, vamos para a revisão. Releia, elimine, acrescente, substitua, corrija. Nesta revisão, preste atenção sobretudo em dois aspectos. Evite a repetição excessiva de uma mesma palavra, especialmente o pronome. E segundo, construa frases curtas. Este é o nosso roteiro de revisão. Este roteiro irá orientá-lo de como revisar o seu texto para modificá-lo se for necessário. Primeiro, o seu texto atende às características do gênero narrativa? O texto atende à proposta? O título e ele está adequado ao texto? A sequência entre os fatos relatados? Predomina uma ideia central no texto? As frases, elas são claras? O vocabulário pregado? Está adequado? Não há repetição desnecessária de palavras? As palavras, elas estão escritas corretamente? Os sinais de pontuação são usados corretamente? A letra está legível? As margens, elas são regulares? Há espaço para indicar o início dos parágrafos? E não há rasuras no texto? Se o seu texto se enquadrar exatamente nestas perguntas, então ele está joinha. E, se for necessário, a reescrita. É após a revisão do seu texto. Segundo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto revisado atento à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. Se você quiser, faça desenhos e cole fotos para ilustrar. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que uma história é composta por uma sequência de fatos. Depois, nós aprendemos que conhecemos sobre um personagem observando o que ele faz. Aprendemos também que, para contar uma história, o narrador acompanha a personagem, relatando o que ela faz, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela sente, como ela é e onde ela está. Também aprendemos que um autor, quando narra detalhes das ações do personagem, permite que o leitor veja e viva na imaginação a história que está sendo contada. Aprendemos também que algumas dicas de como organizar sequencialmente os acontecimentos dentro da história podem nos ajudar bastante na escrita do nosso texto. E, por fim, aprendemos a revisar e a reescrever uma história. E esta é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula de português, para o sétimo ano. Essas são as nossas referências. Utilizei o livro Oficina de Escritores e Caderno do Futuro. Soburu Oficina do Futuro. O Franrão do Futuro. Porra, o Silio Estre craque de加art threateninglyria, o Vitória via a sua base e o tirada� Hahás. Obrigado.